Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, saúde a todos os peregrinos, quantos se encontram nesta tarde aqui na Capelinha das Aparições. Saúde de forma muito especial os irmãos doentes, os idosos e as famílias que se encontram em qualquer situação de fragilidade, e ainda todos quantos nos acompanham pela comunicação social. No Evangelho deste domingo, Jesus diz aos seus discípulos, Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Nesta nossa oração, ruguemos ao Senhor, por Maria, a graça de fazer do dom da vida uma entrega generosa e genuína ao serviço dos nossos irmãos. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Mateus. Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terramoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres, Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Rezemos por todos os nossos irmãos que perderam a esperança e desistiram de viver. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava, surgiram de repente dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus, que vos foi arrebatado para o céu, virá da mesma maneira como agora o viste partir para o céu. Razemos por todos os nossos irmãos doentes, os seus familiares e seus cuidadores. Pai Nosso, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Rogai por nós que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Terceiro Mistério, meditamos na descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, rassoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Rezemos pelos nossos irmãos idosos, que vivem na solidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobrei com nós, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos por todas as famílias e pelas vítimas de violência doméstica. Pai é nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e dos Santos, do livro do Apocalipse. Depois, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Rezemos pelas crianças, adolescentes e jovens, para que se deixem seduzir pelo Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste val de lágrimas. Aia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clamente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma tarde feliz para todos, um bom regresso em vossas casas. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A trece de maio na cova da ilha O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave, 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 Maria. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti bonignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.